Fala, moleques e bonecas! Beleza, resendível aqui! Trazendo pra vocês um vídeo! Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... No meu solo lag de hoje é mais um episódio de... 5 contra 5! Exatamente, galera, estamos aqui Nessa série que vocês tanto gostam Muito obrigado pela força, pelo feedback, tamo juntos demais E, galera, tá 6 a 4 para... Os... Mosqueteiros estão perdendo É, porque agora Vai ser difícil vocês ganharem A competição chamando Losicas! Enfim, galera, estamos ganhando Tá 6 a 4! 6 a 4! E aí, gente Nós decidimos, depois de muitos comentários de vocês Fazermos aqui um vídeo De comida! Exatamente De quem come mais Ou mais rápido! Aqui a gente fez um de pipoca há um tempo atrás Num contra todos e a galera gostou Bastante! E Hoje Nós vamos fazer aqui um desafio de pizza Exatamente, nós temos aqui, ó Uma pizza E, na verdade, nós temos várias pizzas Uma pizza de calabresa, uma pizza de mussarela Nós temos 10 pizzas, tá? 5 para cada time Basicamente, uma pizza para cada integrante E aí, essas pizzas Elas foram enviadas Cara, assim, a melhor A melhor pizzaria de todas De Londres Exatamente! Então, aqui, ó Vou até mostrar para vocês aqui a tampa Porque essa pizzaria aqui é boa, velho Belo Pizzaria Quem sabe, ó Você que sabe o endereço certinho Fica na Rua Belo Horizonte Rua Belo Horizonte Rua Belo Horizonte Rua Belo Horizonte Sempre, ó Só de olhar aqui, já fiquei chocado Mais uma, deixa 100 mil Exatamente, deixa muito joinha nesse vídeo 100 mil likes, tá? Lembra de se inscrever no canal Para você não perder nada Ativa o sininho para receber as notificações Fica ligado todos os dias Meio dia, duas, seis e oito Ah, e detalhe Quem seguir aqui, ó O Instagram da Belo Pizzaria Eu vou estar dando uma stalkeada E quem sabe eu posso seguir de volta Então, vai lá seguir, tá bom? Bora, vamos lá Vou explicar para vocês como vai funcionar a prova São cinco minutos Cinco minutos só Para ver quem come mais pizzas Tá Se a gente conseguir comer todas Se a gente conseguir comer todas Aí, velho A gente vai ver quem comeu mais rápido Mas se comer cinco minutos Eu acho que não tem como comer todas Mas se a gente pegar A gente vai ver quais foram mais comidas, tá? Quantas pizzas foram mais comidas Então, a gente vai ver quem comeu mais pedaços de pizza, tá bom? Então, é isso aí Ó, mosqueteiros, vai lá Tá? Para o lugar de vocês Os lozicas vão ficar aqui Tem uma pizza de mussarela E quatro de calabresa Porque eu sou fã de calabresa, tá? Então, vamos lá Vamos começar Temos aqui refrigerantes também Tá? Eu vou pescoar E vamos lá, hein? A hora que eu falar já Não, calma A gente vai começar Vamos dar uma calada ali para ficar melhor Cronômetro ligado, galera Vamos lá Lembrando que são cinco minutos Um, dois, três, dois, um Valé! Ó, lembrando que tem que comer a casca aqui, hein? Que foda Agora, nossa, pizza boa, hein? Mano, que delícia Nossa, dois mais O joindinho O joindinho tá antes que você Tá em pau Agora é toda? Toda? Toda! Toda! É uma máquina Tinha uma máquina Cadê o pedaço? Consegui! Não faz! Mano É tudo 2º É o primeiro Muito bom Foi o primeiro Mano, olha o tamanho dos pedaços que eu tô pegando É tudo 2º Já foi quase metade da minha pizza Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá É louco Caralho que eu não gosto da pizza Não é louco Hummm Tá doce Eu tô sentindo gosto Nossa, tá doce demais Não Segundo Segundo Você vai ficar um pedaço de pizza não Olha isso Eu já comi metade da pizza Foram dois minutos Galera, será Eu comi metade da pizza Olha isso aqui Mas eu morreu Eu vou morrer engasgado Eu não tô nem mastigando mais Segundo Nossa Pedro Terminando o segundo E eu tô onde? Terminando o segundo sim E aí gente Olha, ele tá comi metade da pizza Ah, mas eu não tomei Aqui Eu vou mexer aqui Mas ele tá comi metade da pizza Mas ele tá comi metade da pizza Não, ele tá comi metade da pizza Não, ele tá comi metade da pizza Não, ele tá comi metade da pizza Meu Deus do céu Vamos comer O que é que eu tomo? O que é que eu tomo a massa? É isso que eu tomo a massa Eu não tô precisando comer a massa Eu não tô precisando comer a massa Eu não tô comi metade da pizza Não, eu tô comi metade da pizza Não, eu tô comi metade da pizza Eu não tô comi metade da pizza Meu Deus do céu Certa Caramba Eu não vou comer massa não Comer massa e a gente come o recheio Era pra ser o contrário querida Se fosse pra eu comer sua massa Olha a velocidade disso aqui, ó Vou pra quarta Vamos lá, falta um minuto e meio Nossa Melhor que nem metade Tá muito forte Respir Ai, pegou Eu não vou mexer Eu não vou mexer Eu não vou mexer na massa Não Saboriana Quarta Eu vou mexer Vou mexer Vou mexer Vou mexer Quinta Sétima Quarta Quarta Vou mexer Vamos mexer Vamos mexer Brincadeira Varei, torcedor A minha foi joia inteira, velho Só quero ser de massa Como é massa? Como é massa? Vamos mexer Não vai, mano Tanto de massa, velho Mano, eu tenho tanto de massa Não vai, cara Vamos mexer Ai, vamos mexer Vai, vai, vai Maroe Varei Varei Provei logo Jazo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Acabou, acabou, acabou Solta as pizzas, soltou? Solta Solta Mano, isso foi louco Tá, agora o negócio é o seguinte A gente vai contar quantas pizzas cada um comiou Bom, vamos lá então galera Vamos contar aqui, tá? Então, como não tem como contar porque os pedaços Foram cortados diferentes Eu acho que eu e o João está empatado Mesma coisa eu e o João comemos Então, zero, neutro Vamos Poki e Juninho agora Infelizmente eu falhei Juninho sobrou um pedaço só Olha o tamanho da goela dele Não tem como Olha o tamanho dessa boca Bom, de qualquer forma O Poki perdeu um ponto Para mosqueteiros Um ponto para mosqueteiros Agora vamos comparar aqui Ana Moscou Lembrando que isso aqui não é meu, Pedro Nossa, mas olha aqui Aqui já morreu já Uma, duas, três, quatro pizzas já estão aqui Enfim Então, dois pontos mosqueteiros Vamos lá, vem aqui Carol e Rafa Rafa e Letícia Rafa ganhou Só tem um pedaço aqui É Rafa ganhou Então, dois a um Vamos lá Aqui com Aqui Dois a dois Só que, galera Não tem como comparar Por quê? Porque aqui sobrou dois pedaços só O do Juninho sobrou um E no nosso sobrou três E ainda teve essas massas Mais massas Enfim Não tem como falar Mosqueteiros ganharam ponto de ordem Aqui, ó É o corpo negro Mosqueteiros ganhou Quero comer mais Poker, essa é você Mas eu queria dizer uma coisa Se fosse por quem comesse mais Eu garanto que eu ganharia Ah, desculpa Ah, desculpa Como é cinco minutos? Olha o tamanho dessa boca, velho Não, mas se você fosse campeão Se fosse campeão de comer Você ia comer em qualquer situação Não venha chorar suas marcas Olha o tamanho desse pescoço Se fosse para chorar agora Eu comeria minha pizza toda Então, galera Pontos de Mosqueteiros Estava seis a quatro Seis a cinco Continuando ganhando Continuando ganhando Continuando ganhando Que venha a próxima Exatamente Que venha a próxima prova, galera Não percam Amanhã às duas horas da tarde Lembra de se inscrever no canal Para não perderem nada Ativa o sininho para vocês Sempre receber as notificações Fiquem ligados todos os dias Meio dia, duas, três e oito E, ó, Instagram Segue aqui no Instagram Aqui embaixo também Aparecer em todos os lugares Para vocês Novamente, agradecimento aí, ó A bela pizzaria Sensacional Boa demais a pizza Muito gostosa mesmo Recomendo demais Para a galera de Londrina Tá bom? Beijo para todo mundo aí Valeu, falou e Tchau Não saia do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar muito Então clica aqui rápido Para vocês poderem assistir Clica aqui Vai, 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 vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau